Vive em São Paulo em uma apresentação do projeto Jazz na fábrica, no Sesc Pompeia. Com base em Los Angeles, a Big Ben mistura ritmos latinos, africanos e o funk americano dos anos 70. Criada em 2011 em Los Angeles, a banda Jungle Fire é assim, tem gente de todo canto. A gente escolheu três tipos de músicas com raízes africanas que a gente adora, que a gente gosta muito de tocar, mas que não são tocadas muito hoje em dia. Que são a música da África Ocidental, tipo Manu de Bango, o Felacuti, o funk norte-americano, o funk afro-latino, afro-caribeno. Tipo Iraquere, essas coisas. A influência do Afrobeat de Felacuti é bastante clara, mas a maior referência para esta Big Ben é o Iraquere, grupo cubano formado por Chuchu Valdez. O Iraquere, bom, são gigantes, mas são uma das fontes das quais a gente bebe. Eles fizeram o que a gente está tentando fazer 40 anos atrás e eles fizeram muito melhor do que a gente, que eles são gigantes. Eles são músicos excepcionais e eles juntaram as músicas afro da era deles e fizeram com uma estampa muito deles. E eles influenciaram bandas e músicos do mundo inteiro. Mesmo com tanta bagagem diferente, a mistura que cria esse caldeirão de ritmos afro-cubanos parece funcionar bem para quem ouve e para quem toca. Eu acho que é ótimo, eu quero dizer, nós todos trazemos algo único para a mesa e nós todos vem de diferentes backgrounds e diferentes estilos de música. E assim, nós podemos pegar o que um cara dá, nós podemos pegar o que um outro jogador dá e nós colocamos isso juntos. E eu acho que é por isso que funciona. O legal é que todo mundo acredita no projeto, todo mundo vive apaixonado pela música que a gente faz junto. Então não é tão difícil, não é só achar os buracos no calendário de cada um para se juntar e fazer a música acontecer. Música Música